Novas obras vão garantir o abastecimento de água em São Paulo. Serão investidos 830 milhões de reais na interligação das represas Jaguari e Atibainha. A construção do canal entre as represas Jaguari, na bacia do Paraíba do Sul, e Atibainha, que faz parte do sistema Cantareira, vai dobrar a capacidade dos dois reservatórios, reforçando o abastecimento de água na região metropolitana de São Paulo. A obra é apontada como fundamental para garantir a segurança hídrica da população. Tem um marco especial nessa proposta porque ela não é uma solução emergencial, é uma solução estruturante. Portanto, é uma solução permanente, permitindo a integração de duas bacias importantes, duas represas importantes, integrando as represas da Atibainha e de Jaguari. E, dessa maneira, continuarmos trabalhando juntos em todas as regiões do Brasil, governo federal, governos estaduais, para que a gente possa encontrar soluções em todo o campo do território nacional. Nós vamos fazer dois grandes reservatórios. Isso nós pedimos para ser incluído no PAC. E devemos entregar no Ministério das Cidades, nos próximos dias, o projeto executivo. E também deverá ficar pronto... Um mês, mais um mês. Deve ficar pronto agora, em julho, o projeto executivo e, em seguida, também o licenciamento ambiental. A interligação será feita com a instalação de 13 quilômetros de adutoras, a construção de um túnel de mais de 6 quilômetros de extensão e estações localizadas nos municípios de Santa Isabel, Igaratá e Nazaré Paulista. O custo total da obra foi estimado em R$ 830 milhões, sendo que mais de R$ 747 milhões vão ser financiados pelo BNDES. E o restante virá da contrapartida da Sabesp, a empresa responsável pelo fornecimento de água no estado de São Paulo. O leilão que vai definir a empresa que vai tocar a obra está marcado para o fim de junho. A previsão é que a interligação fique pronta em 2017. Após a assinatura do contrato de financiamento, a presidenta Dilma Rousseff lembrou o problema do desabastecimento de água no país no ano passado e as providências tomadas pelo governo federal. Desde o início dessa crise hídrica que se abateu sobre o Brasil, tanto no Nordeste como no Sudeste, e aí o governador tem toda a razão, ela é uma crise hídrica porque a hidrologia que nós tivemos nos últimos anos está completamente fora da curva. É das piores de todos os tempos. Então, diante dela, nós tomamos uma atitude que foi, logo no início, procurar o governador e definir uma parceria entre nós. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.